E aí turma, vim aqui mostrar como eu elaboro as questões e com toda a humildade, mas no estilo da banca VUNESP, que elabora e aplica a sua prova do concurso público da UNESP, neste canal Fábio Henrique Gimenez Nagata, nosso foco de estudo é o Regimento Geral da UNESP, mas não nos prendemos apenas a essa legislação, falamos esparsamente ou buscamos legislações esparsas para nos fornecer subsídios, principalmente o Estatuto da UNESP, eu trouxe aqui porque eu não sei se conseguirei terminar esta questão, porque eu tenho uma grande dificuldade de síntese, de ser sucinto, breve, e meu intuito, minha intenção não é complicar a sua vida e tomar seu tempo, eu só quis trazer aqui, vamos ler a questão, porque versa sobre algo que eu já falei repetidamente aqui no canal, sobre a importância no Regimento Geral da UNESP, saber a respeito de matrícula e crédito, procure lá no Regimento Geral da UNESP, vamos fazer a busca juntos, vamos ver se eu consigo, deixe-me ver, está aqui o Regimento, aí eu vou fazer o Ctrl F, vou buscar matrícula, vamos ver, porque você percebe que o Regimento Geral da UNESP já começa falando de matrícula, né? Olhe lá no artigo 8º, perderá o mandato o representante discente, ou seja, o aluno, que não tiver frequência regular mínima exigida nas disciplinas em que estiver matriculado. Você vê? Fiz a busca por matrícula e apesar de a palavra possuir o acento agudo no I, porque é uma Proporoxito e todas são acentuadas, ele buscou também matriculado, beleza, mas eu quero buscar matrícula e crédito, vamos ver, vamos fazendo com a setinha para baixo, olhe lá, na subseção 2 da matrícula e do crédito, galera, muitas são as provas que cobraram este assunto, vou ampliar, eu sei que está fora do foco, é porque eu estava focado lá no meu bloco de notas, onde eu construí uma questão que eu acho que não vou terminá-la, porque ficou meio... Não sei, galera, depois vamos ver, ó, eu trouxe aqui, porque esta é a parte que você no regimento tem que estudar. Eu sei, galera, está fora aqui, ó, está cortado, mas você tem a legislação, procure aí, ó, artigo 68, a matrícula será feita por disciplina, etc e tal, fala de cancelamento, fala de suspensão de matrícula em todas as disciplinas, fala de trancamento de matrícula, tudo isso abordamos várias vezes aqui no canal, as clássicas pegadinhas, vai falar na sua prova, lá na alternativa, o trancamento de matrícula em disciplinas não pode ser solicitado ou requerido nos dois primeiros períodos letivos, não, galera, trancamento de matrícula no primeiro período letivo, suspensão de matrícula é que não pode ser concedida, então não adianta pedir nos dois primeiros períodos letivos. Tá bom, você está craque na legislação, isso me deixa muito contente, espero estar suficientemente ajudando a contento. Galera, eu sou prisioneiro das palavras, fico procurando rimas, sinônimos, eu sou... Eu sou um tapado, desculpem, desculpem. Vamos voltar lá, que era o foco do vídeo, vou mostrar aqui no notepad, Eu fiz uma questão e é aquelas questões estilo situação-problema, estudo de caso, e o nome aqui muito me é especial na minha vida, porque meu irmão saudoso, Tá aí, Ricardo, Mário Ricardo, meu irmão, humilde, homenagem, singela, em sua lembrança, tá? Estou aqui no mundo, permaneço aqui no mundo, à procura do meu propósito. Será que o meu propósito ou parte dele tem a ver com ajudar as pessoas? Então eu estou tentando, meu irmão, saiba disso, tá? Então diz a questão, vamos fazer e deixa de emoção de lado, Fábio, vamos lá. Mário é aluno que goza de suspensão de matrícula. Galera, eu não terminei a questão, é só para você ver a importância, porque como é comum a Fundação Vunesp, a Banca Vunesp, cobrar esse estilo de questões, várias vezes havia a questão do Damocles, ou Damocles, a questão do Ronaldo, a questão da Joana, a questão do Leandro. Então eles colocam o nome de um personagem, ou melhor, dizem os gramáticos mais exigentes. Seria a personagem, tanto para homem ou mulher. Mas tá bom, vamos lá. Mário é aluno que goza de suspensão de matrícula. De vida conturbada, com problemas familiares, fez requerimento para suspender a matrícula em todas as disciplinas. E por critério da congregação, da unidade universitária, em que cursa a sua graduação, fora concedida essa suspensão supracitada. E dessa forma, Mário se afastará por dois anos para cuidar dos assuntos particulares, ciente de que esse prazo é improrrogável. No entanto, durante todo o curso, foram várias as reprovações em disciplinas. Galera, homenagem é o nome do meu irmão, mas não tem nada a ver com meu irmão. Tá bom? Tudo bem? Era só para lembrar, com carinho, com saudade do meu irmão. Tá bom? Vamos lá. No entanto, durante todo o curso, foram várias as reprovações em disciplinas. Por que Mário passou? Algumas dessas disciplinas eram pré-requisitos de outras. E assim, Mário demoraria... Galera, o que esse Grammarly abriu aqui? Deixe-me fechá-lo aí. Mário demoraria mais do que os cinco anos, mínimos, para integralizar o currículo e concluir sua graduação. Na verdade, o prazo máximo de permanência nesse curso, aliás, estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação, antigo Conselho Federal de Educação, é de oito anos, tendo em vista que Mário está há sete anos no curso, restando quatro disciplinas, que podem ser concluídas em um último ano. Ou seja, ele está há sete anos no curso, e se ele concluir essas quatro disciplinas, se ele conseguir ser aprovado nelas, ele consegue concluir o curso dentro do prazo máximo estabelecido de oito anos, não é verdade? Isso a gente conclui aqui do enunciado da questão. E nem é o enunciado, é aquele começo que conta a historinha, porque depois do enunciado, que eu vou falar onde está, que é realmente essa parte aqui, podemos inferir que... Vamos lá, então. Está, Mário está há sete anos no curso, restando quatro disciplinas que podem ser concluídas em um último ano. E por causa da suspensão de sua matrícula, que vai durar dois anos, podemos inferir que... Ou seja, inferir, ter uma conclusão, aquela que é possível da interpretação de toda esta historinha, ou história com E, porque é uma... Enfim, galera, deixe... Fábio, para de detergiversar, para de tangenciar o importante aqui. O importante é falar do regimento, e vamos falar de regimento. Ok. Aí você percebe que o enunciado, realmente essa parte, podemos inferir que Mário não poderá voltar a essa faculdade, visto que os sete anos cursados, porque ele já cursou, o mínimo para fazer, concluir o curso deste exemplo aqui, seriam cinco anos. Seria, o mínimo seria, cinco anos. Olha a concordância nominal, Fábio. O mínimo seria cinco anos para concluir aquele curso. Mas ele já estava há sete anos no curso, porque ele repetiu, como dizem, né? Numa disciplina, aí ele teve que esperar chegar o outro semestre, Enfim, ele foi ficando, ficando. Como dizem também os outros, e com todo o respeito, esse Mário, que não é o meu irmão, ele é o retardatário, então fazia sete anos, né? Não é faziam sete anos. Fazia sete anos que ele estava no curso, e faltavam apenas quatro disciplinas para ele concluir seu curso. Beleza. Está dentro do prazo máximo de oito anos, não é? Para aquele curso, o Conselho Nacional de Educação disse, O prazo máximo para integralizar o currículo desse curso de graduação, Mário, e outros alunos que vão fazer esse curso, é oito anos, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Então ele não pode, o Mário, voltar a essa faculdade, visto que os sete anos cursados, mais os dois anos de suspensão que ele conseguiu, ele pediu, e por critério juízo da congregação, foi concedido a ele. Então ele ficou e usufruiu de dois anos de suspensão, mas ele já estava sete anos no curso. Quer dizer que sete mais dois, vamos lá, vamos continuar. Ultrapassam o limite máximo de permanência nesse curso, que é de oito anos. Sua matrícula será cancelada. Então, por ele não ter mais como integralizar o currículo no prazo máximo de oito anos estipulado por aquele conselho. Que conselho que é aquele? Aquele, o Conselho Nacional de Educação. Antigo Conselho Federal de Educação. Ok? B, olha essa alternativa, que marota. Fábio não vai voltar a estudar nessa faculdade. Deus do céu! O enunciado da questão, que basicamente é esse aqui, diz que você leu toda a história de um sujeito chamado Mário, que faz um curso de graduação na Unesp. Aí da historinha que você leu, com calma, atenção, tranquilo, você conseguiu inferir, ou seja, uma conclusão lógica da história. Olha, o Mário, tal, estava lá, repetiu de ano, era cinco anos, já estava sete anos lá no curso, o máximo é oito anos, aí ele pediu suspensão de dois anos, será que conta esses dois anos que ele está suspenso, afastado da faculdade, mais aqueles sete anos que ele cursou, e aí sete mais dois dá nove, ultrapassou oito anos, é isso que a alternativa A falou. A B diz, o Mário não vai voltar a estudar nessa faculdade. Meu Deus do céu! Como que você lê uma história daquela ali, e consegue concluir? Você nem sabe quem que é o Mário, digamos que ele existisse. Você nem sabe qual que é o curso, falou o curso, eu acho que não. Aí do nada, você conclui, leu a historinha, ah, o Mário nem vai voltar a fazer essa faculdade, pediu suspensão de dois anos, não conseguiu resolver os problemas da vida dele, que nem foi citado com o Aaron. Disse que seriam assuntos particulares, pessoais. E você consegue concluir que o Mário não volta a estudar nessa faculdade? Percebe? Alternativa marota, capciosa, como assim? Galera, numa prova dessa, tem chance de alguém assinalar uma alternativa dessa? Perdão, Banca Vunesp, sei que sua prova não tem uma alternativa incabível como essa, tá? É só a Banca na Gata que é doida. Tá bom, vamos lá, galera. Mário pode voltar antes de os dois anos que previra, porque ele pediu suspensão por dois anos, ele pode voltar antes dos dois anos? Ou ele tem que cumprir esses dois anos à risca, com acento agudo? Aliás, com acento grave, porque existe a fusão, fenômeno, preposição, mas artigo feminino, singular, e definido. Jesus do céu! Então tá, Mário pode voltar antes de os dois anos que previra, e cursando algumas disciplinas, e aprovado nelas, de conseguir nova suspensão de matrícula. Então ele suspendeu por dois anos, aí ele volta antes. Ele pediu por dois anos e foi concedido. Aí ele só fica, por exemplo, quatro meses afastado da faculdade. Aí de repente ele volta. Opa, voltei! Pode! Outra coisa. Aí ele voltou, mas ele viu que aqueles problemas particulares, aqueles assuntos pessoais, ele não tinha resolvido acontento. Ou por inteiro. Precisava de mais um periodinho para se afastar da faculdade e para ir para a sua cidade. Vamos supor que ele fosse de outra cidade. Também exorbitar na interpretação do texto que lemos. Você sabe que cidade que ele faz o curso? Você sabe se ele é da mesma cidade ou é de outra cidade? Galera! Eu devo ser doido! Então, Mário, ele pode voltar antes dos dois anos? Foi oferecido para ele. a congregação daquela unidade universitária da faculdade que ele cursa? Falou, beleza! Vai lá, se afasta! Vai resolver seus problemas! Aí ele volta antes, aí ele vai cursando algumas disciplinas, é aprovado nelas, aí passou um tempinho e falou, opa, vou pedir nova suspensão de matrícula por mais dois anos e assim resolver as questões pessoais posteriormente. Será? Rapaz, que questão louca é essa! O importante não é nem mesmo o conteúdo desta questão. Ou, melhor dizendo, as alternativas, se estão bem construídas, se existe uma resposta para esta questão. É a apresentação de estilo de questão formulada brilhantemente pela Banca Unesp e que cobra o seu conhecimento da legislação chamada Regimento Geral da Unesp a partir de um caso, de uma situação, problema de um estudo de um caso, um personagem, ou melhor, uma personagem, vivenciando algo numa faculdade da Unesp e você precisa saber de matrícula, de crédito, cancelamento, suspensão, trancamento, é a minha cachorrinha Laila fazendo barulhinho lá, brincando com latinha, garrafa, com ossinho, que alegria que ela existe e graças a Janaína de Lima Gaspar que divulgou no Facebook que ela tinha assumido, a Laila, a minha cachorrinha, e aí a Janaína conseguiu encontrá-la, que alegria, gratidão Janaína, obrigado por existir, tá bom? E aí o Mário pode voltar, caramba, vamos ver a D, Mário pode retornar depois dos dois anos de suspensão, então ele vai gozar dos dois anos que ele obteve de suspensão, e aí ele vai cursar as últimas disciplinas restantes, lembra? Que faltavam poucas, eu acho que quatro, e ele conseguiria concluir em um ano, e se aprovado nelas, vai conseguir então concluir o curso, visto que os dois anos com matrícula suspensa não são contabilizados, isto é, o prazo de dois anos de suspensão não entram no cúmputo da integralização do currículo que, para esse curso, de acordo com o Conselho Nacional de Educação, deve se dar em até oito anos, no máximo, opa, uma alternativa intrigante, parece que está embasada, fundamentada, no Regimento Geral da Unesp, digo no comentário, essa alternativa T está bem construída, atenderia ao disposto no Regimento Geral da Unesp, está consubstanciada, de acordo, conforme, consoante, o Regimento Geral da Unesp, foi legal essa alternativa? Não sei, espero a sua interpretação, deixe-me aqui brincar um pouco, porque este vídeo é mais para apresentar um estilo de questão que pode ser cobrado no seu concurso, vou em homenagem a uma querida inscrita que me alertou que o azul não fica legal na tela, aí, em rosa, vamos pôr outra cor também, eu não sei qual é a cor que ela prefere, eu acho que é a Vivian Jesus que me alertou, vermelho, vamos ver, não foi? Opa, também falta selecionar, cadê a aula de informática? Olha lá, opa, será que está bem construída essa alternativa? E tem a alternativa aí, Mário, em verdade, não pode pedir essa suspensão de matrícula, pois suspensão de matrícula não é concedida nos dois últimos períodos letivos. períodos letivos, eita, alternativa traiçoeira, você já viu alguma vez no regimento falar de dois últimos períodos letivos? Eu me lembro do primeiro período letivo e me lembro do ou da redação escrita falando, redação escrita, vai ser redação oral? ou da redação de um artigo ou de um inciso que diz dos dois primeiros períodos letivos, não é verdade? E só para que o vídeo tenha importância mesmo para o estudo, porque foi a apresentação de um estilo de questão da Banca Funesp, e banca maravilhosa, provas realmente com... deixa eu me procurar uma palavra boa. Bom, se a cerveja e a escola diz que desce redondo, então vou dizer que as questões da Banca Funesp de concurso público, elas são, com todo respeito, hein, galera? Redondinhas. É isso, cobra o que você precisa saber. Não são aquelas cobranças profundas, por exemplo, de português, da fundação deixa eu me lembrar, FGV, Fundação Getúlio Vargas. Dá medo, dá medo, questões de português dessa fundação, dessa banca. Mas tá bom, português, matemática, de acordo com a exigência de ensino médio, superior, tudo legalzinho, sou fã da Banca Funesp. E não é porque eu trabalho agora na Unesp não, viu? Eu já era fã antes e pode ver opiniões de professores de cursos para concursos. Todos falam que as melhores questões até para o estudo são as da Banca Funesp. E você vai fazer uma prova da Banca Funesp. Tem lá português, matemática, vamos pensar no nosso concurso da Unesp. Português, matemática, e o tempo ele é limitado, exíguo, é pouco tempo para estudar. Aí você vai procurar na internet resoluções de questões de matemática da Banca Sebrasp. de matemática da FCC. De matemática, você entendeu? A sua banca é a VUNesp. Busque questões, resoluções, vídeos, são maravilhosos na internet, há vários vídeos mostrando resoluções de questões de português, de matemática, mas da banca do seu concurso, galera, fica a dica, eu acho que o vídeo valeu por isso. Seu concurso, quem vai fazer a prova é a Banca VUNesp. Então, estude provas anteriores, questões, resoluções de questões de provas anteriores da Banca VUNesp. É o lógico, o óbvio, estampado na cara, mas que a gente, na vontade de estudar, de se aprofundar, de conhecer, busca outras coisas e perde tempo. Aí sim, é perda de tempo. Fica a dica, Fábio Nagata, torcendo por você. Inscrita e inscrito aqui no canal, porque no dia do seu concurso, naquele domingo abençoado, você estará lá, creio ser, à tarde a prova. Diga no comentário, vai ser de manhã ou de tarde a sua prova? E diga no comentário também, meu nome é tal, eu sou da cidade tal. Faça esse exercício para mim, é muito importante para o meu canal, a sua curtida, o seu comentário e se quiser também compartilhar, compartilhe o vídeo, até mesmo para aquela pessoa que você conhece, que vai fazer o concurso, para o mesmo cargo seu. Você não perde. Se a vaga for sua, porque você tem se dedicado, o fato de você compartilhar o vídeo com o seu, entre aspas, concorrente, não faz você perder a vaga. Coloca isso na cabeça. Não há prosperidade no mundo sem doação. E compartilhar a informação é uma forma de doação. Fiquem com Deus. Obrigado. Até o próximo vídeo.